Música Fala confeiteiros e confeiteiras de plantão, tudo bem com vocês? Galera, dia dos namorados chegando, quer surpreender seu namorado ou sua namorada? Eu vou ensinar uma glaçagem maravilhosa para vocês, para você surpreender a pessoa que você ama, tá bom? Vamos para o processo? Foi o que eu fiz aqui, eu fiz o bolo, está aqui o meu bolo, tá? O bolo e o recheio vai estar na descrição desse vídeo, tá? Se você quiser saber mais sobre a receita do bolo e do recheio que eu vou dar aqui agora, eu vou deixar na descrição aqui para você dar uma olhada, tá? Está aqui o meu bolo, eu cortei ele em quatro pedaços, tá? E agora eu venho com o recheio, esse recheio é um recheio simples, um recheio de ninho, tá? Eu cortei ele em quatro pedaços, o que é que eu fiz? Eu vou molhar ele agora, tá? Depois de molhado, eu vou passar o recheio em todo o bolo, tá? Pode botar bastante recheio, tá? Afinal de contas, é dia dos namorados, você precisa surpreender a pessoa que você ama. Colocando aqui, você vai repetindo o mesmo processo, tá? Depois que você repetiu aqui o mesmo processo aqui das camadas aqui, você vai enquadrar o seu bolo e agora você vem com o seu chantilly, tá? Eu estou usando aqui o chantilly e aqui eu vou começar sempre espatulando de cima para baixo, tá? As pessoas me perguntam, mas por que sempre de cima para baixo? Porque de cima para baixo, de cima você vai ter um ângulo melhor do seu bolo, você consegue enquadrar o seu bolo mais. Então, quando você alisa primeiro em cima e aí quando você vir para as laterais, você vai ver que o seu bolo vai ficar retinho, tá? E aqui agora com a espátula aqui eu vou alisar o meu bolo. Pode ficar à vontade, pode... Você pode ficar tranquilo, tá? Pode alisar o bolo aí do seu jeito aí, tá? Lembrando a você que eu tenho um grupo aqui no Facebook, tá? Onde eu ensino aqui várias receitas, onde eu dou lives, tá? O grupo está bombando aí. Se você quiser saber mais sobre esse grupo, eu vou deixar o link aqui, tá? Na descrição do vídeo aí. Só clicar aí e saber mais sobre o grupo, tá bom? Eu vou levar ele para a geladeira, tá? Coloquei no freezer aqui por aproximadamente aí uma hora e meia, tá bom? Coloquei aqui, tirei o meu bolo. Eu tenho essa base de alumínio, tá? Se você não tiver aí na sua casa uma base de alumínio, ou se você não tiver uma base aí para colocar o seu bolo em cima, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu filme, tá? Enforrar toda a sua mesa. Pegar um copo ou um fundo de um prato, tá? E colocar o bolo e derramar a glaçagem, tá? Eu tenho essa basezinha aqui, eu vou usar aqui para vocês, vou mostrar para vocês como é que funciona. Colocando aqui e agora a gente vai com o nosso processo agora da glaçagem, tá? Eu coloquei ali no micro-ondas por aproximadamente 30 segundos, tá? Mexi e agora a gente vem aplicando em cima do nosso bolo, tá? Colocando aqui em cima do nosso bolo, gente, olha que cor maravilhosa desse bolo. Essa glaçagem aqui é maravilhosa, muito simples de fazer. Só lembrando que a receita dessa glaçagem, o vídeo, está no nosso canal no YouTube, tá? Chef Sandro Silva, tá bom? Vai lá, dá uma olhada lá, dá uma conferida, aprenda a fazer essa glaçagem aí, que é maravilhosa, tá? E agora aqui a gente vai decorar o nosso bolo, tá? Eu estou decorando aqui com morango e alguns arabescos, mas se você tiver clubel, mestilo, ou com algumas frutas vermelhas, você pode decorar, porque esse aí, esse bolo aqui, ele aceita qualquer tipo de decoração, tá bom? Galera, está aqui o meu bolo, tá? Se você gostou desse bolo aí, já curte aí, já compartilha aí, já deixa o seu like aí, marca amigos aí, compartilha o máximo aí, tá bom? Esse vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho